Muito boa tarde, temos início ao nosso acerto com uma obra chamada Moeirinha e vamos continuar com música tradicional portuguesa, que segue-se do momento fiambolinho. Uma obra chamada Moeirinha Amém. Na chuva de chegada, na costa de serada de um joelhinho, na chuva de chegada, na costa de serada de um caminho. Gira que gira, fia no rio, fuso de vida, gira no rio. Gira que gira, fia no rio, fuso de vida, gira no rio. Aplausos.